Vê cheio da Ceará, amor, tá maluco, tá bolado, você vai se copicar, vou te falar Tô de caseira e rojão, pra jogar nos alemão, o terror vai começar, vou te falar É que eu sou da Ceará, amor, me torço com vibração, pelo botão Oi, vai de volta a terror, esse branco eu sou, Ceará, amor, disposição É ligado quem mande a gente, seja em qualquer lugar, se liga com vermelho, pois a bola vai cantar Os moleques tão na pista, se liga seu comédia, vacila pra suprir, Ceará, amor, pega e sequestra Um abraço pros irmãos que estão na contenção, onde da Ceará, amor, puro por disposição Se tu mexer com a Ceará, amor, tá maluco, tá bolado, você vai se complicar Vou te falar, tô de caseira e rojão, pra jogar nos alemão, o terror vai começar, vou te falar É que eu sou da Ceará, amor, me torço com vibração, pelo botão Oi, vai de volta a terror, esse branco eu sou, Ceará, amor, disposição Tá ligado quem mande a gente, seja em qualquer lugar, se liga com vermelho, pois a bola vai cantar Os moleques tão na pista, se liga seu comédia, vacila pra suprir, Ceará, amor, pega e sequestra Uma abraço pros irmãos que estão na contenção, onde da Ceará, amor, puro por disposição Aí, essa é mais culpa daqui Estou, estou, estou